O arrependimento não vai mudar o seu passado, mas pode transformar o seu futuro. Nossa senhora! Eu tô aqui pra mostrar pra vocês quais foram as compras da Shein, que... Shein, por que eu tô falando de Shein agora? Que eu já me arrependi de comprar. Quem nunca se arrependeu? Alguma vez na vida você tava ali navegando pelo Instagram, aí você se deparou com um look lindo em alguém, aí você fala Nossa, vou comprar. E aí você compra, e é decepção, porque não ficou bom em você igual aquela pessoa, ou você simplesmente só ficou impactado no momento e nem é muito seu estilo. Gente, acontece que a gente muda muito de estilo. Eu, parece que eu não tenho mais o mesmo estilo do que eu tinha em novembro. Eu tô em constante mudança. É uma loucura, inclusive preciso mudar o cabelo, porque toda mulher que se preze, que está fazendo uma transformação interna, se não muda o cabelo, não é uma mulher completa. Você gosta do meu estilo? É o mesmo, né? Há uns 50... 9 anos já, quase, junto e... É isso aí, vamos começar com a primeira peça. Primeira roupa é essa blusa. Eu vou perguntar pro Bob, o que você acha dessa? Você... Isso aqui tem cara de Gabriela? Não. Eu não sei o que eu comprei, porque eu tava muito empolgada na época, foi bem no comecinho, quando eu comecei a comprar na Xinha, eu falei, vou comprar pra um evento. Sabe quantas vezes eu usei? Nenhuma. Porque eu olho pra essa peça e falo, não é eu, não sou eu. Não consigo usar, ela é linda, tipo, ela é clássica, mas a Gabriela, que eu conheço, ela é um pouco mais divertida, sapequinha, miguxa, emuxa, e assim, essa peça não representa. Ela tá novinha. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, vai tudo pro bazar, tá? O que vocês acham? Sabe o que lembra essa roupa? Uma aeromoça. Ah, por causa disso aqui, ó. Olá, sejam bem-vindos ao nosso voo. Hoje você vai decolar, mas não com Deus. Ainda bem, a gente vai para o seu destino, deixa eu falar. Ó, eu tirei ela daqui, pra vocês verem o comprimento. Eu acho ela muito chique, assim, mas eu não consigo usar. Ó, o tecido dela é um tecido bem molinho e ele é um tecido brilhoso, tá vendo? Ela tem essa manga bufante aqui com esse botão. No dia que eu comprei, eu amei, tipo, eu falei, meu Deus, porque eu queria, ela me atendeu super. Só que a única questão aqui que eu me arrependi é falta de identificação e não porque a peça é ruim. Inclusive, uma novidade pra vocês. Todas as peças que eu estou mostrando nesse vídeo já estão disponíveis no meu bazar. Eu vou fazer o bazar aos poucos. Conforme os vídeos vão saindo, vocês já vão tendo acesso pra comprar as peças lá pelo Enjoei. Então o link tá aqui, gente. É assim, só tem uma. Quem gostou, ripa na chulipa, beleza? Ó, é isso. Qual o tamanho dessa peça? PP. Vai estar tudo na descrição, né? Ó, a Gabrielinha é PP, galera. Então, ó, como vestiu pra você na hora de comprar, se você quiser. É isso, gente. Agora vamos pra segunda peça. Eu quero que vocês me falem. Ah, a Gabi é linda. Se fosse você ficava. Eu não ficaria com essa blusa só porque não se está, sabe? Vamos pra próxima. A segunda peça, eu não sei se essa vai estar no bazar, tá? Porque eu ainda tô em processo com ela. Porque eu amo essa cor. Eu amo essa pegada de jaqueta. Mas tem algo nessa peça que não me deixa usar. Eu já peguei. Sabe quando você tem uma peça que você gosta? Aí você vai sair, você veste ela e você fala, não, não vou conseguir. Eu acho que... O que você acha que tá errado aqui? Eu não sei mesmo. Eu gosto dela. Eu gosto dessas pérolas. Eu acho que é falta de atitude, Gustavo. É falta de atitude. Ela não é bonita, gente? Ó, dá pra você usar assim. Eu não usaria ela fechada. Vamos ver. Na verdade, eu nunca testei. A gente pode ver isso agora. Você usa ela por cima da roupa mesmo ou por dentro da calça? Como você quiser. Não tem muita regra. Mas... Ela é tipo oversized. Parece que eu fui pra guerra aí. Tentei pegar roupa de alguém. Não parece de guerra? Talvez seja um pouco grande. Mas ela é grande. Mas acho que tá too much pra mim, né? É, um numerinho a mais, sabe? Eu acho que é bom isso aqui pra quem usa M ou P. Porque eu uso o PP. Então, ela vai estar no bazar, gente. Acabei de decidir. Se você gostou dessa peça aqui, oversized, será que ela vai estar no bazar? Não sei. Vamos descobrir aí. Olha na descrição, né? É, só tem que ver... Mas não é que eu me arrependo, mas não tanto, sabe? Não consigo usar. Eu gosto dela. Vamos mostrar um detalhe pra ver essas pérolas aí. Ó, são vários tamanhos de pérola. Tá vendo? Grande, pequeno. O bolso, ele existe. Não que eu use bolso assim. Os botões são fáceis. Eu gosto quando o botão é de clique e não aquele de você ficar... Né? Às vezes até cai o botão. E ela tem esse detalhe, tipo, meio estragadinha, sabe? Eu não sei. Eu gosto, mas não consigo. É. É, ela é meio exército, assim. Meio... Tipo assim, ó. Assim eu gosto dela. Mas aí eu teria que ficar andando assim na mão, entendeu? Tudo bem? Parece uma foto, né? É, terceira peça. Por que que comprei essa blusa? Eu gosto dela. Eu fiquei com dó de tirar ela do guarda-roupa, mas eu nunca usei. Eu nunca usei. Eu acho que o meu problema aqui é não saber combinar ela. Gente, ela é uma jaqueta de respeito. Tipo assim, ó. Você que vai viajar pra fora, se quiser essa blusa, eu vou deixar pra você comprar lá. Porque eu não vou usar. Você acha que tem cara de Gabriela isso aqui? É, talvez se a gente fosse viajar pra um lugar mais frio ou numa época mais fria. É, eu acho que tem estilos de pessoas pra calar a roupa, né, amor? Eu acho que uma pessoa que é um pouco mais desprendida, assim, tem um estilo mais alternativão. É. Eu não tenho estilo alternativo. Eu tenho um estilo um pouco mais divertido ou maldinho. Você é muito divertida, Gabriela. Eu acho que eu sou emuxinha. Mas enfim. Vocês entendem? Vocês me enxergam nessa peça? Eu nunca... Gente, eu nunca consegui usar. Ela tá no meu guarda-roupa há dois anos. Mas eu gosto dela. Ela é uma peça muito bem estruturada. Eu vou mostrar pra vocês. Pro frio, isso aqui é maravilhoso. Porque ela é um casaco compridão. Então você pode fazer aquelas combinações com bota, legging, como você quiser. As pessoas usam bota com legging hoje em dia. A gente tá em 2022. Eu acho que isso é uma vibe de se vestir muito anos 2012, não é? Tem gente que usa, sim. É, mas eu acho que tá tudo voltando, né? Em 2010, tá tudo voltando. Ó. Eu gosto desse chadrez dela. E ó, só pra vocês terem noção. Olha como que ela é por dentro. Ela é super... É, ela é muito quentinha, né? Não, ela é muito quentinha. Por isso que eu fico triste de não conseguir usar. Porque eu gosto dele. Deixa eu ver mais uma vez. Eu acho que é a cor que não tá na minha cartela. Se fosse outra cor, eu usava. É, se fosse um amarelão. É. Ai, e agora? Eu não sei. Tô na dúvida se é que vai ter no azar. Não sei. Vocês vão ter que ver. Clicar pra ver. Aí na descrição tem um link, né? É. Ó, o tamanho dele é PP, tá? Mas eu acredito que vista P também. Inhões, isso aí. Ah, é da Inhões. Não é da Shein. Olha só. Inhões. Inhões. Inhonho. Vamos pra próxima. Essa peça. Alguém lembra da época que eu comprei simplesmente todas as cores dessa blusa? Eu não aguento mais ver ela na minha cara. Olha aqui. Eu gosto dela. É aquela guarnição de alface, sabe? Que vende na Shein. Mas tem algo nela que me incomoda. Tipo, eu acho que o fato de eu... Quando... Tipo, ah! Aí ela fica assim, ó. Sim. Aí eu me incomodei. A roupa me incomodou, tchau. Não quero mais. Aham. Mas eu usei bastante até. Ela tá amassada, mas ela é boa. Ela é tão boa que eu já usei tanto e ela tá boa ainda. Olha quem mais me arrependi. Próximo produto é essa borsinha. Que quando chegou eu fiquei super empolgada. Mas eu nunca consegui usar ela porque eu fiquei... Gente, só você analisar. Ó. A alcinha dela é muito fininha. Tipo... É uma costura desse mesmo material que é feito a bolsa. E ela é muito... Ela é zero estrutura, sabe? Parece de brinquedo, assim. Então... É uma bolsa que eu não tenho coragem de usar pra sair. Porque eu acho que ela meio que estraga o look. Falta aquele peso da bolsa, né? Ainda mais hoje, gente. Que com esse negócio de get ready with me... Get ready with me no TikTok. Os looks estão ficando cada vez mais em alta. As bolsas estão ficando mais em alta. Vocês estão vendo que tem muita gente falando de bolsa. Então... Eu tô ficando até um pouco mais exigente com bolsa. E essa bolsa eu não usaria pra sair. Ela é linda, ó. Eu acho ela bonita, sim. Mas... Falta uma estrutura nessa bolsa. Né? Porque ela tem um negócio bonito. Se fosse uma estruturada, eu teria amado muito mais. Me conta, vocês gostaram? Eu gosto. Mas não gosto da estrutura. Vamos pro próximo. Tcharam! Quem lembra? Uma das primeiras comprinhas que eu fiz na Shein. Gente! Gustavinhos, Bobinhos. Eu tenho... Isso que combina comigo? Não tem cara de campeão. Não tem. Gente! O vestido é lindo. Ele é cheio de detalhes. Ó! Vamos mostrar pra vocês. A manga tem um elástico. Aí ele tem esse babadinho aqui. É uma manga comprida. Comprida não. Tipo meio bufante. Aí ele tem esse babadinho aqui na manga também. Eu gosto disso aqui. Eu só não gosto tanto porque... Pro meu corpo ficou um pouco grande. Eu tenho peito pequeno. E eu não tenho uma estrutura muito grande. Então, tipo... Sobrou, sabe? Eu teria que fechar. Aqui, ó. Ele tem um elástico na cintura. O que eu gosto bastante. E... Essa saia, sim, forrada. Mas... Pergunte-me quantas vezes que eu usei esse vestido? Nenhuma. Nenhuma. Eu segurei, segurei, segurei. Falei, vou usar, vou usar. Eu olho pra ele e falo. Não sou eu. Não sou eu. Só isso. Não me identifico. Mas ele é levíssimo. É uma delícia pra você. Sei lá. O que você faria com um vestido desse? Um casamento de dia? É. Casamento no campo. Ou uma sessão de fotos. Eu sou a princesa perdida. É. Uma coisa meio assim. Ele é lindo, mas... Eu simplesmente não consigo usar. Nunca mais não consigo usar esse vestido. Nunca usei. Próximo também é um vestido. Eu sou a pessoa que compra vestido na Shein e quase nunca uso. Eu gosto desse vestido, só que eu olho pra ele e parece que a Gabriela que usaria esse vestido, ela tá se desfazendo. Não é igual aquele lá que eu olho pra ele e falo, não vou usar. Esse aqui ainda... Sabe eu tenho uma teima? Que ainda quer tentar usar esse vestido? Eu já tentei usar ele e botei ele com um All Star pra não ficar tão sério, assim, ficar uma coisa mais... Não consegui. Eu gosto dele porque ele deu certinho, ó, o comprimento bem em cima do joelho. Ele tem essa sainha bonitinha, costurada. Ele é forrado. E ele tem todo esse elástico aqui na cintura, ó. Eu gosto disso. Ele dá uma cinturada. E essa manga bufante. Só que eu acho que ele é muito romântico pra mim. Eu não sou uma pessoa muito de estilo romântico. Você acha que combina comigo? O Gustavo não quis. Você gostou, né? Por que eu tô te chamando de Gustavo hoje? Ah, eu não sei. O que aconteceu? Tô menstruada, gente. Tô brava. Eu não sei. Gente, me fala. O que vocês acharam desse vestido? Vocês me veem usando? Eu acho que não. Eu acho que a Gabriela, que usaria esse vestido, cresceu. Eu tenho quase 30 anos falando isso. Ah, não sei. Eu tenho medo de tirar ele e me arrepender um dia querer usar esse vestido. Olha, arrependimento não existe. Por quê? Porque quando você trata de roupas, você pode se arrepender de uma ou duas. Mas a maioria você vai fazer a escolha certa, entendeu? Então você não pode ficar pensando na exceção. Eu nunca vou usar ele, gente. Acontece que eu vou olhar pra ele e falar, não, não combina comigo. Então, realmente é arrependimento na certa esse vestido. Ele é lindo, porém, nunca vou conseguir usar. E nunca foi usado, tá? Tudo esse que vocês estão vendo aqui, 100% novo. Olha que loucura. Louco mesmo. Ele é um tecido de linho. Ele é linho. Deixa eu ver a parte assim. Ó. Tem um nozinho aí, né? Sim. Não, é verdadeiro. Ele é tipo um linho. Só um detalhe, né? Dá pra você usar assim, ó. É. Deixa eu ver. Ah, agora eu vou ser mentira. Não, não. Não vai rolar mesmo. Infelizmente, o vestido você veio pra casa, mas nunca foi utilizado. Próxima peça. Eu amo essa blusa, mas eu não consigo usar. E aí, por isso que eu me arrependo de não usá-la. Por quê? Gente, ela tem uma vibe que combina comigo, assim, ó. Bota uma calça. Pode ser uma calça de alfaiataria. Pode ser um jeans com salto, que fica super legal. Ela tem um tecido maravilhoso. Olha isso, gente. Ela é super molinha. Tá vendo? Ela tem essa manga aqui, que eu acho linda. Inclusive, na época, eu peguei duas cores. Eu peguei a preta e a vermelha. E ela tem esse elástico no pescoço. Por que eu não consigo usar? Porque eu comprei mais pra gravar. E aí, ó. Se eu for gravar maquiagem que aparece só daqui pra cima, é como se eu não tivesse pescoço. Então, pra filmagem, do jeito que eu faço, que é maquiagem, né? Essa parte aqui. Ela não funciona. Meu, desde que a gente comecei a comprar na Shein, a gente tá nessa loucura, né? De isolamento e tudo mais. Então, eu nunca mais, tipo, saí. Eu nunca mais fui pro evento. Eu só saio pra ir no mercado de vez em quando comer com o Bob. E aí, eu não uso essas roupas. Eu vou mais largadona, do meu jeito, estilo que vocês conhecem lá no Instagram. E aí, eu não uso essa blusa. E aí, tipo, sabe quando tem uma peça ou algum objeto que você olha pra ele e você não aguenta mais ver ele? Porque você sabe que você não vai usar. Tipo, para! Não aguento mais olhar pra essa blusa. É isso. Ela é linda, mas eu não aguento mais olhar pra ela. Porque eu sei que eu nunca mais vou usar. Nunca vou usar. E aqui, ó, ela tem um botãozinho, tá vendo? Então, você pode prender. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ela fica bonita. Ela tem um caimento, gente. Surreal. Ela fica muito bonita por dentro da calça. Eu fico triste de não conseguir usar, porque ela é muito chique. Olha isso aqui. Maravilhosa. Gostaram? Você gostou, amor? Compina comigo ainda, né? Tem um pouco o meu estilo, tipo... Sim. Mas não rola. Pro evento, sim. É, pro evento. Deixa eu ver aqui. Droga. Agora, por dentro da calça, eu gostei, hein? Ih, blusa. Acho que eu aguento olhar pra você mais uns dois anos. Mas não, gente. Eu vou passar pra frente pra entrar coisa nova. Como é isso? Uh, baby, baby. Vovó, vamos ter uma segunda parte desse vídeo de roupas que me arrependi, porque tem muita roupa. Se tem alguma peça que você gostou, eu vou deixar disponível aqui no link, na descrição, porque eu já tô começando a soltar as peças do bazar, sem afluir. E pra você que gosta de peças da Shein, de compras da Shein, clica nesse vídeo, que é o meu último vídeo, que tá cheio de peça maravilhosa.